A Paz que transmitis E saí do teu encontro De noite, noite e dia Eu ouvi sobre tuas curas E de tuas maravilhas E crescia a vontade De te conhecer um dia O meu grito era óbvio Só eu mesmo peguei Minhas forças terminavam Mas a esperança tinha Onde é que está Jesus? É a pergunta que eu fazia Onde é que está Jesus? É a pergunta que eu fazia Eu estou aqui Em todos os momentos Estive tão perto Você me procurava E eu ali estava Por todo este tempo Eu tive fome E me teste de comer Eu tive sede E me teste de beber Estive-me E me vestiste Eu estou aqui Em todos os momentos Estive tão perto Você me procurava E eu ali estava Por todo este tempo Eu tive fome E me teste de comer Eu tive sede E me teste de beber Receber Recebi-me Recebi-me E me vestiste E me vestiste Agora vem pro céu Morar comigo Sou Jesus Sou Jesus Teu grande amigo Sou Jesus Agora vem pro céu Morar comigo Morar comigo Sou Jesus Sou Jesus Teu grande amigo Agora vem pro céu Glória a Deus